Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, Colossenses capítulo 3. É interessante notar que uma das características mencionadas nas Escrituras que encontraremos no povo remanescente é a capacidade de amar incondicionalmente. Às vezes, quando falamos de amor, associamos o que falamos a uma mensagem fraca, uma mensagem débil, uma mensagem pobre. E a mensagem poderosa, vigorosa, é aquela mensagem talvez que até expõe a pessoa. Contudo, como povo remanescente que vive nesses últimos dias, nós precisamos entender que o vínculo da perfeição é o amor. E que se nós nos amarmos uns aos outros, como diz João capítulo 17, será uma evidência de que somos discípulos de Jesus. De maneira que, volto a dizer, o amor é um dom que todos nós precisamos ter. A capacidade de amar incondicionalmente precisa ser praticada pelo povo de Deus remanescente. Eu gostaria de convidá-los ao livro de Segundo aos Coríntios e eu gostaria de meditar com vocês em dois versículos. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte, Paulo alcançou uma maturidade tal que ele conseguia amar mesmo que o seu amor não fosse reconhecido ou mesmo que o seu amor não fosse retribuído. Ou seja, ele amava incondicionalmente, mesmo que não houvesse retribuição. Olha, dar amor em troca de desprezo, dar carinho em troca de grosseria, dar serviço em troca de ingratidão, é o Espírito que só Cristo pode dar. O maior discurso de Cristo, na página 75, diz uma pessoa que não está plenamente cauterizada pelo pecado pode dar amor por amor, mas também dar ódio por ódio. Mas somente o Espírito de Cristo pode dar amor em troca de ódio. Amar sem ser correspondido, somente Cristo pode nos dar este dom. Mas agora vejam bem, no caso do apóstolo Paulo, nesse versículo. De segundo aos Coríntios 12, 15. Amar mais, enquanto as pessoas nos amam menos. Ó, queridos irmãos, será que entendemos isso? Veja bem, quanto menos uma pessoa te ama, mais você ama esta pessoa. É o que Paulo está dizendo. A igreja de Corinto, nós não vamos entrar, porque eu penso em gravar uma playlist sobre 1ª e 2ª Coríntios com muitos detalhes, verso por verso. O que ele vai te falar é que, especialmente 1ª Coríntios, página 301, é muito importante, ou 321, não me lembro, Atos Apóstico, ela fala que é a mais poderosa carta de Paulo. Agora, aqui no caso, os Coríntios, eles estavam julgando Paulo, criticando Paulo, falando mal até da aparência física de Paulo. E quanto mais eles demonstravam desprezo, ingratidão e rancor por Paulo, mais Paulo os amava. Este é o Espírito de Cristo. Ellen White diz assim, Paulo alcançou a plena estatura e maturidade que um homem pode alcançar em Cristo Jesus. Paulo tinha condições de amar sem ser amado ou sem ser correspondido. E isso nós precisamos fazer também. O segundo verso que eu gostaria de salientar está no capítulo 13, verso 12. Perdão, 13, verso 9. Paulo está falando que ele fica feliz e forte e realizado vendo a felicidade e perfeição dos de Corinto. Ou seja, Paulo se alimentava da felicidade do seu próximo. Ele poderia estar triste. Quando ele via alguém feliz, por realizações próprias, não sei, mas quando ele via alguém feliz, o texto diz que ele também ficava feliz. Este é o Espírito de Cristo. Este é o Espírito que Deus quer que tenhamos. Não o Espírito de condenar, não o Espírito de julgar as pessoas. Na verdade, a estes, no capítulo 13, do mesmo livro, verso 5, Paulo fala, Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Se é que vocês já não estão reprovados. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo para os coríntios? Vocês estão me julgando tanto. O que vocês têm feito? Vocês falam que eu trabalho por dinheiro. E vocês, o que têm feito? Vocês falam que eu trabalho por vanglória própria, por reconhecimento próprio. E vocês, o que têm feito? Paulo aqui censura, chamando a reflexão, os coríntios que estavam julgando ele. E ele falou, examine cada um a sua própria consciência. Irmãos, a pessoa que tem a característica muito acentuada de julgar as outras pessoas, na verdade, ela julga no outro aquilo que lhe é próprio, como diz Ellen White. Que os defeitos que julgamos nos outros são os defeitos que temos. E, na verdade, muitas vezes, os defeitos que julgamos que as pessoas têm é menor do que o que nós temos. Por quê? Porque, muitas vezes, julgar o pecado alheio se torna uma fuga para aquele que está condenado diante de Deus. Quanto maior é a minha capacidade de julgar as pessoas, maior é a minha dívida diante de Deus. É por isso que em 1 Coríntios 11, 30 e 31, Paulo fala que nós não devemos julgar outras pessoas, mas devemos julgar a nós mesmos. Este deve ser o papel do cristão. Se tiver que julgar, julgue a si mesmo, avalie-se a si mesmo, faça uma anamnese de si mesmo para saber se não está reprovado. Essa é a característica do verdadeiro cristão, procurar as falhas em si, não no outro. E quanto mais difícil é a vida do outro, quanto mais pecado existe na vida do outro, mais essa pessoa precisa ser amada. Era isso que o apóstolo Paulo fazia, meus irmãos. Quando ele foi para Filipos, ele foi colocado no sepo por vontade própria do carcereiro, Atos capítulo 16. E aí o Espírito de profecia, na página 214 a 16, vai comentar isso aí no Atos dos Apóstolos. A irmã White fala que por vontade própria o carcereiro meteu os pés de espalho no sepo, procurando com isso ouvir os urros e berros de imprecações, pedidos veementes de socorro. Mas ao invés de ouvir isso, ouviu louvores. E quando houve a manifestação poderosa do Senhor, e o carcereiro pensou que os presos tivessem fugido e não tinham fugido, Paulo disse, ele foi se matar, Paulo disse, não faças tal. O texto diz que o carcereiro entrou para ver que espécie de homem estava ali. E quando ele entrou, Paulo conversou com ele. E aí tem na página 216 do Atos dos Apóstolos um texto que é encantador. Diz assim, o coração de Paulo e Silas estava cheio do amor de Cristo, não tendo espaço no coração deles para ódio, nem mesmo contra os seus inimigos. Este era o caráter de Paulo. Por isso, na última página do livro, A Vida do Apóstolo Paulo, da irmã White, diz assim, dos nomes dados nas Escrituras, com exceção de Cristo, nenhum brilhará mais naquele grande dia do que o nome do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele alcançou aquilo que devemos alcançar. Então, meus irmãos, essa é a minha mensagem para vocês nesse momento. Vamos buscar do Senhor a capacidade de amar incondicionalmente. A começar por aquelas pessoas que são mais desprezíveis. Por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa que não concorda com aspectos teológicos, a nossa tendência é criticar, se afastar e falar mal da pessoa. Não, é o contrário. Se você julga que a pessoa está no erro, você deve amá-la mais. Você deve amá-la ainda mais. Quanto maior a dificuldade de uma pessoa, mais necessitada de amor ela é. Saibam disso, que o amor é o vínculo da perfeição. E que Deus possa nos dar essa perfeição. Felicidades para todos e que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando e nos ajudem compartilhando os nossos vídeos do nosso canal. Felicidades para todos e que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando